E você que gosta de raridade, não pode perder o anúncio de hoje. Hoje eu apresento aqui para vocês uma Chevrolet Caravan na opção de acabamento Comodoro, seis cilindros de fábrica, tá? A porta tá até aberta aqui, ó, e já que tá aberta eu já vou mostrando direto a procedência do veículo. Com certeza quem tem 40 anos ou mais vai lembrar que existiu um kit automotivo de primeiros socorros como legislação lá nos anos 90. Ela tem manual do proprietário, vários documentos antigos e está com o mesmo dono desde 1991. Pois é. Seis cilindros, Comodoro, com essa procedência, não é todo dia que aparece. Então, se você tá procurando algo desse jeito, com esse pedigree, me chama no WhatsApp e não perca que outra dessa desse jeito, nem na porta da esperança do Silvio Santos, tá? Veja bem, vamos às características do carro. O carro tem pintura em bom estado, os vidros são originais GM, como vocês podem ver. Ele me contou que essa lateral aqui foi retocada, tá? O resto do veículo tem pintura de época. Não consigo afirmar com total certeza se ainda tem partes originais, mas são pinturas antigas, ok? A pintura das latarias aí do carro. Faróis originais Cibier, grade original, a gente percebe que tem marquinhas do tempo, tá? E reparem que ela tem pequenos pontos de uso, porque era um carro usado essencialmente em lazer. Era o carro de sítio, vamos falar assim, né? O segundo carro da família. E agora, como não está mais em uso, ele coloca a perua à venda aqui comigo na Gustavo Brasil. Então, não perca oportunidade. Essa lanterna é original do carro Cibier. A gente percebe que tem trincas aqui, mas é a do carro. A do lado de cá já é uma de reposição recente, no padrão correto, mas também tem detalhes. O ponto positivo, principal desse carro, além, obviamente, da procedência, é seu interior. Reparem que o painel do carro não tem trinca, pessoal. Tabeliê sem trinca. Tem um rádio de época, está marcando aqui 30 mil quilômetros, mas é 130, tá? Tenham ciência disso, apesar do interior parecer mesmo ter 30 mil quilômetros, porque, como é um carro pouco usado e usado mais em viagens, basicamente não se desgastou com o tempo. Inclusive, a gente percebe aqui, né? Difícil ver o interior dessa maneira. Como todo, seis cilindros original, o câmbio é de quatro marchas, né? O cinco marchas só nasceu nas versões de despedida aí, de 91 e 92. E ela possui forrações originais aí, com costura eletrônica, tudo no padrão correto, como tem que ser. E os raros tapetes azuis, né? A gente vê que está desgastado o do motorista, mas os outros estão aí, ainda com um bom visual. Azuis não, né? Verdes, né? O carro é verde. A bateria completa de fotos, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br. O carro possui rodas originais, ralinho, não é isso? Com pneus novos. Pneus da medida correta, 1,957014. Sim, possui detalhes do tempo, ó. Importante ressaltar isso. Parabrisa GM, indicações de chassis nos vidros. E como é uma Comodoro, ela possui o opcional de direção hidráulica original GM. A gente percebe aqui alguns pontos de galinha nesse local aqui, ó. Que possivelmente é um retoque também. E está aí completa de frisos, detalhes e acabamentos. Aqui também a gente vê que já houve repintura, né? Mas a estrutura do carro realmente diferenciada e muito acima da média. E o mais importante, seis cilindros de fábrica. 319-8836-9733. Esse é o meu telefone. Qualquer dúvida, você me chame. Ou acesse o gustavobrasil.com.br Para ver todas as fotos e todo o material dessa joia. E vocês estão vendo aí no vídeo, né? Vidro verde de fábrica, desembaçador e limpador traseiro também de fábrica. É isso aí, meus amigos. Não deixe de me chamar. Um abraço e até o próximo anúncio. gustavobrasil.com.br Um abraço e até o próximo anúncio.